Por os pés na quadra e principalmente as mãos na bola que o impulsionaram na carreira, foram gestos do atleta resumidos em uma só palavra. Saudade. Rodrigo deu o saque inicial na carreira aqui mesmo nesta quadra, no projeto de iniciação esportiva da Secretaria Municipal de Esportes. Ele tinha apenas 13 anos. O Rodrigo chegou aqui meio tímido. Era um menino que sim, nas primeiras vezes para dirigir, era até complicado, porque ele era muito introvertido. E ele passou por um processo aqui com a gente que de repente ele passou a ser bem extrovertido. Aí a gente tinha que segurar até um pouco o entusiasmo dele no jogo, às vezes ele até arrumava uma confusão com o torcida, uma coisa assim e tal. O tempo passou, mas não tanto assim. Hoje o Rodrigo está com 20 anos. É ponta no time de São José dos Campos, equipe que agora vai disputar a Série A da Superliga, campeonato de elite do vôlei brasileiro. No ano passado, representou a seleção brasileira juvenil no sul-americano e a cada campeonato, Rodrigo ganha mais destaque no esporte. Um jogador que disputa em quadra, mas fora dela é disputado. Dois times já mostraram o interesse. Claro que tem um lado financeiro, que a gente sempre vai pensar pelo dinheiro, mas agora na minha idade eu acho que eu não tenho que pensar tanto em dinheiro e mais em jogar, entendeu? Não é interessante ele ganhar mais e ser reserva naquele time. Ele tem que saber escolher um lugar que ele ganhe bem e que ele continue atuando. Os atletas que fazem parte do projeto ficaram honrados com a visita de Rodrigo, que deu uma candinha e treinou com os garotos. Dá uma expectativa melhor de buscar, conseguir mesmo o objetivo. Incentiva, porque ele ataca, todo mundo já ficou assim, nossa, ele ataca bem. Aí incentiva bastante. Todo mundo começa no vôlei com o objetivo de chegar longe, né? E para eles aí que estão começando agora é só esforço mesmo e determinação que um dia chega longe que eles querem. Esse ano mesmo saiu o Felipe Bazana, que ele foi jogar em São Caetano. Já temos o Renan, que está jogando em Mogi das Cruzes. Tem o Marcílio, que está jogando na Europa. Então, todo final de ano, a gente está exportando um ou outro menino aí, graças ao nosso projeto aqui. Tchau. 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 Tchau.